Pensei eu, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é sua e a minha vida em suas mãos está Nenhum dos teus planos podem se frustrar E nenhum dos teus planos podem se frustrar Não se frustrarão E os corpos de Deus ninguém impedirá Pode o vento soprar Pode o vento soprar A terra pode se amar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Não tem nem 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 Porque tudo pode, nenhum dos Teus planos podem te buscar A vontade é Tua e a minha vida em Tuas vão testar Nenhum dos Teus planos podem te buscar Nenhum dos Teus planos podem te buscar Eu sei, não se frustrarão Nenhum dos planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode escavalar Mas nos planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Se Deus venha o fogo contigo Eu me perdoe E se passares pelas águas Eu estarei contigo Filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo Eu estou contigo Eu sei que Tu estás comigo, Senhor E por isso eu não te amo 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 E se Teu vá comparecer Que vai na altar Está balançando Lá vai pagar Está causando medo Em Teu coração Está causando tudo Vidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma hora Para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do tempo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Aleluia! Glória ao nome de Jesus Ele é baratia Do comandre a sério Agora que você já tem certeza De quem caminha contigo Por que temer a fúria do mar? Meu Deus! Por que temer a fúria do vento? É Ele quem caminha contigo Não joga não Não joga não, não faz que nem aqueles lá Da passagem de Jonas Não joga as coisas no mar Porque você sabe Que Jesus está no barco com você E Ele está esperando o seu chamado Para acalmar a situação Pois Ele está contigo Pois Ele está contigo Pois Ele está contigo Pois Ele está contigo Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! 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 Meu Deus! Aonde o Espírito habita a liberdade Ele é meu Deus! Eu sou como André Cé Não estou como André Súbia Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pela água Ele não te quer mais Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo E se teu barco parecer que vai ao praia Me está balançando pra lá e pra cá Me está causando medo em teu coração Me está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento Só é o dono do tempo, só é o dono daqui Só é o dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Sou eu, sou eu Isso é pra ele, tem que ser com mais força Porque ele está dizendo, você não está no barco Eu sou eu, sou eu, sou eu Eu sou eu, sou eu